Hoje eu já vou chegar comendo aqui pessoal e quando eu chego comendo vocês sabem que a receita vai ser fantástica né Todas as receitas que eu chego comendo é porque é muito maravilhosa Não que as outras não sejam claro, mas é que essas daqui eu tenho um carinho especial E claro eu espero que vocês gostem desse cookie de chocolate Com trufas de chocolate, com chocolate por cima, enfim, é um chocolatudo Vamos para a receita de hoje então e em uma vasilha coloque 2 ovos 3 quartos de xícara de chá de açúcar cristal 2 colheres de sopa de manteiga E com o fuê vamos bater sem parar, mexe, 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 mexe até ele ficar bem homogêneo Depois de você mexer bem, tá um líquido todo dissolvido, bem cremosinho Acrescente 2 xícaras de chá de farinha de trigo Coloque também 3 quartos de xícara de chá de açúcar mascavo E uma colher de sobremesa de essência de baunilha Agora é só mexer sem parar até virar uma pasta, uma massa de cookie E após você mexer bem ele vai formar uma massa de cookie Aí você vai acrescentar chocolate picado, pode ser ao leite ou amargo Eu recomendo amargo e eu coloquei 100 gramas pessoal Acontece que minha câmera desligou na hora e a gente não tem imagens dessa parte da receita Mas saiba que eu coloquei 100 gramas de chocolate picado, certo? E agora por último coloque o fermento E misture sem parar até agregar o fermento à massa Depois que chegou ao ponto, deixe aí a sua massa descansando por uns 5 minutinhos E vai untar a sua mão com manteiga pra gente poder formar bolinhas da nossa massa E eu untei a minha mão aqui E aí é só pegar um pouquinho de massa e fazer bolinhas na sua mão Depois que você fizer uma bolinha, acrescente ela na forma e vai modelando do jeito que você quer que fique seu cookie Eu terminei de fazer todos os meus cookies, agora eu vou levar ao forno aquecido a 180 graus por 5 minutinhos É bem rápido mesmo, fica de olho pra não queimar Depois que você perceber que ele tá moreninho, é só tirar e deixar ele esfriando em temperatura ambiente Já tirei os meus cookies aqui pessoal E olha só que legal que eles ficam Agora nós vamos colocar raspas de chocolate ao leite por cima dos nossos cookies Se você quiser pode ser gotas de chocolate também, fica ao seu critério Se você não quiser colocar nada também, não tem problema E você vai colocar essas gotas de chocolate ou raspas de chocolate assim que você tira do forno Quando seu cookie tá bem quente, porque aí as nossas gotas ou raspas vão derreter por cima e vai ficar uma delícia Agora vocês querem ver que delícia que ficou? Vem comigo! Que absurdo que é essa receita pessoal, muito fácil, muito rápido, muito gostoso, rende muito Eu peço desculpas pela parte que a gente perdeu a imagem ali, mas eu acho que vocês entenderam, né? Qualquer dúvida vai estar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo também E tem a receita escrita com imagens lá no site Certo? Um beijo no coração de vocês Olha, eu vou ficando com o meu cookie aqui E até a próxima receita, viu? Uh, 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 uh